Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula remota da história da Escola da Polícia Militar Tiradentes com o professor Silvano Barcelos. Bom, pessoal, acho que vocês já se acostumaram comigo, né? Eu espero que sim. A gente sempre traz aqui alguma reflexão sobre atualidades, né? E eu gosto de trabalhar muito com a questão de desmistificação, né? Eu tenho falado isso já há um tempo com vocês. Eu lembro, gente, tem um dos expoentes aí das teorias conspiratórias lá dos Estados Unidos, é o Alex Jones, né? Eu lembro de há 20 anos atrás, quando os donos do mundo se reuniram lá em Londres, né? Olha só, gente, foi uma reunião dos maiores líderes do mundo, incluindo a Rainha Elizabeth em pessoa, né? Você imagina um evento desse e totalmente abafado pela mídia. Não saiu uma vírgula sequer na grande mídia. A Rede Globo nem pensar. Bom, isso... Boa tarde, Sulamita. Tudo bem contigo? Bom, isso é muito significativo, né? Porque isso demonstra claramente que nós somos comprados, né? Ou talvez nós sejamos vendidos, né? E esse é o mundo, tá, gente? Esse é o mundo que a gente vive. É por isso que eu acho que nos estudos de história, né? Nós, professores de história e qualquer tipo de professor, intelectual, seja lá o que for, tem que procurar a realidade no escuro, né? Por trás dos holofotes, né? Porque uma coisa são... Eles jogam luzes, né? Os holofotes, olha, eu quero que vocês vejam isso. E a outra coisa é o que acontece por trás, né? O verdadeiro jogo, gente, é jogado nas sombras. Isso há muito, muito, muito tempo. Só pra ter... Só pra gente... Só pra contextualizar isso que eu tô acabando de dizer, né? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas desde que Deodoro da Fonseca liderou o golpe, né? Quando fim a monarquia, instaurando aí a nossa república, nossa desastrosa república, né? Que até hoje procura por uma identidade, né? Que famílias, tá, gente? Dinastias formaram poderosos oligopólios, né? Na Primeira República, isso entrou um pouquinho no governo Vargas, também na era Vargas, né? Nós tínhamos aí famílias que controlavam o poder, literalmente, tá, gente? Bom, principalmente os latifundiários do café, né? Os produtores de café, as oligarquias do café e as oligarquias da agropecuária de Minas. Isso originou, inclusive, um pacto de amigos, né? Um pacto aí de... Um acordo de cavaleiros entre Minas e São Paulo pra eles tomarem o poder e permanecerem para sempre, né? Bom, se nessa época aí o Brasil era essencialmente agrícola, né? E ainda é bastante agrícola, as coisas foram evoluindo, né? Mas essa estrutura de poder permanece, tá, gente? Permanece. Quer ver só um exemplo do que eu estou falando? É... Quando você vai no mercado, você vai comprar algum produto, sei lá, frango, salsicha, ou seja lá o que for, nós temos aí duas marcas de referência, não é? Nós temos a Sadia e a Perdigão, não é? Elas são concorrentes? Aí eu estou fazendo a pergunta pra vocês. Elas são concorrentes? São, sim. É... Vitor? É... Não é, Vitor. São dos... Não é uma parceria, então. São dos mesmos donos, cara. Vitor, é uma coisa absurda. Absurda. Bom, na educação, você tem aí o todo-poderoso Le Mans, né? Le Mans, que está comprando tudo quanto é faculdade pequena, ou que está quebrando, ou é muito pequena, não aguenta a pressão, e estão dominando todo o setor privado de educação. É dominando de uma tal forma, né? Porque o Le Mans, o Paulo Le Mans, também é dono do Burger King, mas o Burger King é mixaria para o Le Mans, mas o Burger King não é nada. Ele é dono da Ambev. Ambev. Basicamente, todas as cervejas que o pessoal consome aqui no Brasil, você está comprando de uma pessoa só, cada pessoa só. Então, como que funciona esse mecanismo? Todo o poder, aí nós estamos falando aí dos mega empresários, estão concentrados nas mãos de famílias poderosíssimas. Bom, e isso existe desde sempre, tá, gente? Na história humana. Nos Estados Unidos, aí nós temos as famílias, Rockefeller, e várias outras, o Grupo Soros, e aqui no Brasil também, tá, gente? Não existe, o Brasil não é capitalista, nunca foi, né? Isso, ele aqui, a estrutura principal aqui, da economia, do nosso capitalismo, as avessas, são a formação de oligopólios, oligopólios. E isso é cruel para o consumidor. Música 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 Música